Oi pessoal, tudo bem? Me chamo Paola Figueiredo, sou doula e consultora em amamentação. E eu e o pequeno Hebron estamos aqui para te convidar para o Ismã. Paola, o que é que significa o Ismã? É a Semana Mundial de Aleitamento Materno. Todos os anos o Ismã tem um tema e o tema de 2022 é Fortalecendo a Amamentação, Educando e Apoiando. Gente, é uma causa tão nobre. Desde 92, o Ismã vem trabalhando, trazendo essas informações de qualidade acerca disso. E vários países estão engajados com essa causa, pessoas, entidades. Gente, olha, a amamentação não é só uma questão de amor, é uma questão de saúde, gente. E todos nós precisamos estar envolvidos com essa causa. Por isso, esse mês de agosto é reservado para trazer essas informações de qualidade. É bem verdade que a amamentação precisa ser falada todos os dias, todos os meses, todo o tempo. Porque não é só colocar o bebê no peito e trazer esse bebê para mamar. É todo um detalhe que precisa de apoio, né? De orientação. Então, compartilha esse vídeo com pessoas próximas, com amigos, com gestantes, com várias pessoas. Para quê? Para que todos sejam um apoiador da amamentação. Eu estarei junto com a Rosa Formosa, trazendo conteúdos maravilhosos. Então, eu vou deixar aí o Insta dela, para que você possa segui-la e estar atento a esses detalhes. Ok? Então, beijos. Que Deus continue abençoando a sua vida.